Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou fazer um bagel na Thermomix. O bagel é um pão tradicional americano. Ele é redondo e tem um furinho no meio. Essa receita eu adaptei do canal Emma's Goodies. Ela tem muita coisa boa e super fácil de fazer, utilizando poucos ingredientes. Emma, thanks for the recipe! Pra começar, eu vou colocar 415 ml de água, 50 gramas de açúcar e 7 gramas de fermento biológico seco. E vou programar 2 minutos, 37 graus, velocidade 2. Preparou? Agora vamos colocar farinha. Eu vou colocar 700 gramas de farinha, 10 gramas de sal e vou programar pra amassar por 5 minutos. Primeira parte da sova tá feita. Agora vamos ver como é que ficou. Ó, tá ótima. Não tá precisando mais de água nem de farinha. E por último, 25 gramas de azeite. E vou programar mais 5 minutos pra amassar. Sola final pronta. Agora vamos ver como é que ficou. Tá ótimo, gente. Perfeita. Eu já untei o bão com azeite e agora eu vou transferir a massa pra cá. Dou uma boleada nela. Tá ótima a massa, gente. Bem maciazinha. E vou fechar com plástico filme e vou deixar descansar por 1 hora. Tá ótimo. A massa já fermentou. Agora eu vou fazer umas bolinhas de mais ou menos 120 gramas. Um pouquinho de farinha só pra não ficar grudando. Amassa assim um pouquinho. E vamos fazendo as bolinhas. Pronto. 120. Eu vou botar tudo pra dentro. Pronto. E vou colocando aqui. Eu já coloquei no papelzinho manteiga. Separadinho, quadradinho. Tá vendo? Pra facilitar na hora da gente cozinhar o bacon. E dou uma amassadinha aqui, ó. Pronto. Deu uns 10 pãezinhos e agora eu vou deixar descansar 15 minutos. Pronto. Já descansou. Agora eu vou cortar os meinhos. Pra isso eu vou usar um cortador de 4 cm de diana. Eu dou uma molhadinha na farinha pra ele não grudar. Eu acerto bem o meinho aqui. E... E vou separando esse aqui porque vai dar pra fazer outro bagel com esse aqui. E agora eu vou deixar ele descansando por mais 30 minutos. O bagel já descansou. Tá ótimo. Antes de ir pro forno, o bagel tem que ser submerso numa água quente. Eu já fervi aqui 1,5 litro de água no módulo chaleira a 100 graus. Agora a gente vai colocar um bagel aqui, que a água já tá bem fervidinha. Deixa eu colocar ele aqui. E vou programar 1 minuto, 100 graus, na velocidade de colher. E pode tirar o cubilete pra você poder acompanhar como é que tá o processo do bagel. E agora a gente vai dar uma viradinha nele. E vou programar mais 1 minuto, 100 graus, na velocidade de colher. Acabou. E vou fazer isso com todos os outros. E daqui a pouco a gente volta. Agora com os meus bagels prontos, eu vou colocar um tempero em cima. Eu vou fazer de 3 tipos. Um de semente de papola. O outro de semente de linhaça misturada com gergelim. E o terceiro de everything bagel, que é um tempero todo misturadinho. Que leva cebola e alho desidratado, um pouquinho de sal, gergelim e um pouquinho de papola também. Pra grudar o temperinho e pra ele ficar com uma cor bonita no forno, eu vou colocar clara de ovo no bagel todo. Quando ele assar, ele fica com uma cor só. No meinho também, ó. Eu vou começar com os de papola. Vou fazer isso aqui em todos e daqui a pouco eu volto. Pronto. Agora eu vou colocar pra assar no forno a 200 graus, entre 15 a 20 minutos. Gente, tá pronto. Vou tirar essa luva aqui e vou preparar tudo aqui pra provar. Essa massa rendeu 10 bagels. Eu já separei um pra mim que eu vou cortar pra provar. Tá maciozinho. Eu agora vou botar um pouquinho aqui de cream cheese. Vamos ver como é que tá de sabor. Vicou delicioso, gente. Tá super maciazinha, tá saborosa. Parece um beijo americano mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo com mais uma receita sem panela. Tchau. Tchau. O que diferencia o sabor dele são os tops... Os... É um pão... Não, ele é um pão... É um pão... Eu não vim fazer... Onde vocês botaram meu caderninho? Mais alto. Ele é redondo e tem um furinho. Posso palançar essa parte dele redondo? Deixa ela sovar mais fácil. A gente não vai ficar tão bonito. Não, mas peraí. Sabe o que acontece? Parou. Ele vai aparecendo... Imagina se eu tivesse que se abasse na mão. Olha o tanto que o bichinho mexe aqui. Eu já... Eu já botei o... Eu já não tenho. O bacon tem que... Eu tenho que ferver o bacon. O bacon... Cebola, alho, charme de gergelim... Eu vou fazer de três tipos. Eu vou... Não vai, tá vendo? Se não for a faca de serra. Ficou macio por dentro. E... Durinho por fora. Como tem que ser o bacon. Eu vou fazer de serra.